É hoje, primeiro dia, se eu não me engano, hoje é dia 18, hoje é o primeiro dia do meu podcast, não esqueça, esqueça Logan Paul, Jack Paul, esqueça o Monark, esqueça esses caras, tô dirigindo aqui trabalhando no Corre Delivery, América, pau, viola, esqueça cada um desses caras, porque agora começa o melhor podcast do Brasil, o melhor, o melhor podcast, vou até tirar meu crachá aqui, que tô em outro emprego, isso aqui é uma empresa aqui da América, mas vou fazer aqui uma propaganda, entendeu? O podcast é esse aqui, eu quero motivar, eu quero motivar, motiva, motivação, motivo, eu quero ser o motivo da sua vitória, o motivo da tua luta, mas da vitória, entendeu? Saiba que eu estarei aqui no seu lado todos os dias, fazendo vídeos, conteúdos para você, para você, para a sua família, você vai vencer, não esqueça disso, eu tô aqui para te ajudar, meu irmão, ser um verdadeiro, um persuador, um influenciador, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é make-up não, meu irmão, isso aqui é guerra, é murro na cara, é chute, eu quero que você entenda que a vida não é feita de Disney, aqui não é Disney, é bundeco da Disney, é Disney Land, isso aqui é guerra, é verdade, isso aqui é verdade, entendeu? Vai pra cima, meu irmão, acorda de cedo, se você tem um objetivo, não desiste, é livro, pra ler, pra passar em concurso, pega o livro, é pra lutar, faz seu cardio, se alimenta bem, dorme cedo, faz o drill, entendeu? Eu tô aqui para motivar você a vencer, é só dois minutos de vida, todos os dias eu vou fazer isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.